Bom dia a todos, aqui o Roger Batei, hoje é dia 17 de abril, e vou comentar os treinos realizados no dólar, no mini dólar e no mini índice. Então o mercado acabou de abrir, já faz uns 5 minutos, e nós estamos aqui com o dólar tentando cair, e o mini que abriu em gap de alta, o que era previsível, na medida onde ele fechou abaixo de 82.700, ele abriu acima de 83.000, o que aconteceu, agora o que ele vai fazer com esse dia, só Deus sabe. Para mim, tenho a impressão que ele vem repicar, mas o dólar não consegue mais passar acima dos 3.44, então aqui o dólar me deu venda, vou vender. Tem uma resistência aqui, a 18. Esqueci de colocar a senha, a senha é bom colocar. E vou vender, vai vender, vamos ver. Ok, isso vai me dar. Temos um pacote de venda aqui nos 418, é, 800 contratos. Então, a gente vê que na área de venda tem bastante coisa e na compra tem pouca coisa. Só aqui há 410, que aparentemente tem mais gente. O problema é que estamos perto da mínima de ontem, que me leva a crer que ele vai perder mesmo. Está se segurando aqui nos 416, mas vê que aqui nos 18 tem um pacotinho de venda. Deveia para baixo. Ele vai ter um suporte aqui, tem essa aqui, a mínima de ontem. Que não dá para desprezar, que é essa aqui, a 411. Vamos colocar assim, a 411. E temos a 404, que é um suporte mais consistente, a 1340. Mas eu acho que ele vai para baixo mesmo. Não tem razão por que não ir. Inclusive porque o mini está já dando compra. O índice futuro está dando compra. Acima dos 83 mil. Então já está na mínima do dia. Vamos lá. Minha primeira recompra está a 13413. Está indo. 13,50. 13, ele deve fazer. Vamos ver se ele vai até os 11. Porque ontem ele não conseguiu perder. Bateu várias vezes, não conseguiu perder os 400 euros. Mas hoje, tem cara que vai para baixo disso. Pronto. Primeiro objetivo atingido. Então agora não vou perder mais dinheiro. Porque o meu stop agora está no meu preço de venda. Só espero que ele continue a cair. Que ele não venha me estocar. 1.600 contratos na agressão na venda. 1.600 contratos na agressão na venda. 2.000 contratos na agressão na agressão na agressão. Eu vou levantar de meio ponto esse stop. Porque tem gente. A gente vê que tem uma barreira a 416. Então é uma proteção que eu tenho aqui a 16. Ele poderia vir aqui me estopar a 16. Se vocês não passarem dos 16 eu vou voltar a cair, então eu não quero que isso aconteça, estou arriscando um pouco, não muita coisa, posso perder um pouco de dinheiro, nem sei se vou perder, mas pelo menos não vou ser estopado à toa. Está fraco, está fraco, está fraco, ele não consegue descer bonitinho, 14.50, 16, não tem nada aqui no dólar inteiro, não tem gente vendendo aqui, tem comprador a 400. Ah, 412. Está arrepicando, o que aconteceu? Ixi, jogaram, vocês viram o que aconteceu? Chegou a 15.50, bum, imediatamente encheu de venda. Foi rapidíssimo. Quem me levar aqui é que realmente vai descer, vamos ver. Estão batalhando, né, 16, 14, 13, 14. Estão chacoalhando, hein? Olha, olha, estou parado. É, o mini está despencando, olha. O mini está despencando. Mas tem um, 83 mil tem novamente compradores, né. Vai dar para vender, aqui eu vou vender 9 contratos. Vai dar para vender, aqui eu vou vender 9 contratos. Os movimentos são brutais, né. E não está querendo perder esse nível, 12, 14. Será que ele vai aplicar, que eles vão mandar o e-book para baixo? Deu venda aqui, hein. Mas venda em cima do e-book aqui, isso aí não é uma compra aqui. Ainda estamos em venda. Então, eu vou reduzir para 3, 18. Já chego a esperar, para ver, para entender o que está acontecendo. É, estão fazendo o jogo duro, hein. Estão jogando, estão jogando o dólar para cima. Estava todo mundo esperando uma correção. Estão jogando o dólar para cima. Agora, aqui, ele tem um paredão dos 24, 3, 424, 26. Tem o PPE, tem o ajuste, tem o VWAP mensal. Então, essa região aqui vai ser um paredão. Então, o ótimo seria ele vir aqui, bater nesse paredão, e aí a gente poderia vender tranquilamente. Essa seria uma ótima venda. Agora, a gente está chegando na máxima do dia e não está conseguindo subir. Então, no primeiro trade que eu fiz, eu fiquei positivo. Pouca coisa, mas enfim, eu fiquei positivo. R$ 17,00. Sempre tem que fechar a posição parcialmente. O mini está caindo e o dó subindo, mas tem gente que querendo vender no preço de fechamento de ontem, é 423. Aqui, a 24, 25 tem o PPE, a 25, quase 26 tem o preço de ajuste, a 26,50 tem o VWAP, ou seja, essa região é alta, mas resistível. Então, o ótimo seria realmente ele vir até aqui e dar venda. Aí, seria uma ótima venda. Essa venda aqui no mini não atua acreditando muito. Será que eles vão trazer no preço de fechamento? Está indo. Está indo, está indo. Estão jogando o mini para baixo. Esse primeiro movimento, a gente não quer dizer que ele vai despencar no dia. Geralmente, o contrário. Então, ele está chegando no preço de ajuste, que é o primeiro suporte, e depois tem o preço de fechamento aqui. Já que ele é 300 pontos, né? É 280 pontos. Mas aí, no preço de ajuste, ele está, tem gente comprando. Se ele perder isso, eu imagino que ele vai buscar esse fundo aqui, né? Aqui, o preço de fechamento. Já que ele abriu em gato de alta, ele pode ver que ele quer fechar o gato. E isso aí, então, preço de ajuste, e pique em cima dele. E o dólar vai para baixo. Pronto, acho que eu vou vender aqui. 3.300 contratos, 1.600 na venda, na agressão de venda. Será que é suficiente? Vou me arriscar, vou vender, vendi, né? De 60 e 50. É, deu venda. Eu vendo, vamos ver se ele vai a 4.50, pelo menos. Eu acho que pode ir, né? Me parece que eu vendi em uma posição confortável, porque o meu stop está aqui. Mas não quer dizer que, com essa volatilidade, de cima para baixo, não quer dizer que eu vou ficar tranquilo. Me parece que o mini pode replicar até o BWAP e ele vir aqui, o dólar vir até os 14.50. O que, novamente, me daria uma certa tranquilidade. Está indo, 16. Temos aqui a 15, né? A gente comprando. É, ele tem que, o mini tem que voltar acima dos 83 para ver o dólar cair. Se ele não cair, e se ele não for acima dos 83, o dólar, pronto. Fechei primeira posição. Será que ele vai vir até os 12.50? Agora, novamente, agora, não vou mexer no stop, tá? Ele está numa posição certa. Ele pode vir até aqui, até os 12.50. Mas se eu repicar e me stopar, normalmente, eu vou ganhar uns 17 reais, 18 reais. Perder quem não vou perder. É, o mini, o mini, a gente vê que aqui tem uns compradores, aqui, a 935.40. Mas a compra mesmo é a 900. O problema é que, se ele vier até os 900, o dólar, pode dar um repique até os 17.50 e me stopar novamente. Veio, está repicando. É, trabalhar com, em dias assim, um dia do vencimento, um dia do vencimento do mini índice, a volatilidade de mente, olha. Então, aqui, o céu é estopado, normalmente, provavelmente. Provavelmente. Em dias assim, gente, tem que, tem que fechar posições progressivamente, né? Porque aqui, vocês veem que, se ele repique de repente, como acabou de fazer o mini índice, se o dólar repique, o céu é estopado, não vai perder dinheiro. E que, que o mais importante, não é ganhar dinheiro, é não perder. Pronto. Novamente. E olha, olha, olha o mini, o que eles estão fazendo. É bom, vir a buscar esse... E a fechar o gap. Vocês veem que os profissionais estão sabendo disso, então eles não estão mexendo muito no dólar. Apesar de 18.50. Olha. Então, para quem opera o mini, tá? É para operar, fechar 100 pontos e operar pouco, né? Porque não é para operar 100 contratos, 200 contratos, né? É para operar 10, 20 contratos, no máximo. Quem tem pouco dinheiro, é um, dois contratos e só, né? É para operar 3 contratos. É para operar 100 pontos e assim por diante. Ou seja, é proteger, proteger, se proteger. Então, vocês veem que a volatilidade é astronômica. Um dia como esse, se você entra no lugar errado, sai no lugar errado, você pode perder dinheiro, muito dinheiro, muito rapidamente, em grande quantidade, mesmo usando um único contrato. Portanto, cautela. Eu imagino que eles vão vir a fechar o gap, né? A 700, 600. Depois, ele vai para cima. Então, agora, tá repicando, vou esperar uma nova entrada, compra ou venda, não sei o que vai acontecer. Porque se agora, se ele perder esse preço de fechamento de ontem, aí eu imagino que ele vai para baixo mesmo, vai perder os 82 mil pontos. Mas eu acho estranho ele cair assim, enfim. É o movimento que ele está tendo, tá caindo. Repica, cai, repica, cai. E o dólar não vai sair do lugar. Apesar do alto volume negociado, no dólar, a gente vê que ele não muda de posição. Está encalhado, no 16, 17, nessa região, entre 14 e 18. 3, 4 pontos, né? E o índice também está travando nos 82,700, 82,800. Agora, o dólar inteiro está vendedor, tá? A quantidade de acumulador de agressão é vendedor. Mil contatos vendidos, na venda, apesar de ser comprador no mini. Então, são 1.400. Aqui, 1.500, vamos dizer, contratos negociados, não dá. Tem que esperar chegar pelo menos nos 3.000 aqui, para saber o que vai acontecer. Eles vêm buscar o fechamento do gap. Eles vêm buscar o fechamento do gap. 1.500. Aqui, quanto é? 600, né? Aqui que vem, mexe, o pessoal vai comprar. Socaram de uma vez. Vamos ver se vai ter os 600. Nos 700 deveria repicar um pouco. Para perder depois. Quase vendi a 720, não teve tempo. Olha, 630 em comprador, né? Acho que não vão deixar passar isso. Estão sacando direitinho. 630. Tem comprador. Depois, sonos 500. Está difícil perder os 700. Ele veio uma vez, repicou, veio uma segunda vez, não está conseguindo perder. Estamos com só 1.300 contratos negociados, portanto ainda não está definido. Repicando legal. Agora, veja bem, estamos com 2.500, 677. São quase 100% de contatos na compra, na agressão de compra. Olha. Já tem vendedor. A gente está vendendo nos 800. Pronto, fechou um cândio de compra aqui. Repicou aqui, que era o fundo que eu falei. Eles vieram quase fechar o gap. Vamos ver se eles conseguem. Mas eu acho que acabou. A queda do mini acabou. Me parece. A compra aqui eu não vou comprar, porque realmente, olha, estamos... Se a gente aplicar a análise técnica tradicional, aqui a gente tem essa LTB aqui. É muito nítida a tendência de baixa. Então, estamos realmente contra a tendência aqui. E numa volatilidade dessa, agir contra a tendência é realmente querer se matar. Então, não façam isso. Esperam... Não custa nada, né? Espera, corta o VWAP, repita, volta, e aí sim. Aí inverte a tendência e compra. Dá para comprar. Enquanto o dólar não dá sinal de venda clara, eu acredito que aqui a gente não vai ter uma definição clara também. Olha o dólar subindo, né? Aqui tivemos um sinal de compra. Eu não comprei de propósito. Eu não acredito que ele vai passar nisso. Eu estou esperando uma venda aqui. Nessa região aqui. Apesar que a gente já tem uma barra 22, né? 22, 23. 23. É... 23. 23, isso. Tem gente querendo vender os 23. Mas vocês veem que no dólar inteiro, a barra está nos 26. 26 é aqui. No VWAP, no VWAP mensal e no preço de ajuste. A dólar está indo, subindo. 24. 24. 24. 24. 24. 25. 26. 33. 33. 33. 34. 33. 33. 33. 34. 34. 33. como vocês veem esse candela amarelo aqui dava para comprar aqui assumindo um risco e olha cinco pontos já aqui não deu em nada é possível que aqui seja seja o ponto de venda o que se 22 27 se vender a 22 eu tenho uma stop a 27 que é pouco provável que ele vai mas vamos fazer olha 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 2450 ou o aqui o que não consegue nem acompanhar e foi a 25 e olha o mim tá se preparando fazer um pivô se for o caso vai dar venda aqui já chegou vender aqui e vendia 22 50 e o meu estoque está 27 50 como já tem um lucrinho dá para encar é arriscado o que eu fiz é estou partindo do princípio que aqui um é um teto de concreto aqui que não vai passar é que aquilo o mini vai aplicar que ele veio fechar lugar e que agora ele vai aplicar esse é uma suposição minha não é o que o gráfico está me mostrando o tom é arriscado e se o menino passado do preço de ajuste do ver o arpa aqui já eu aqui a gente tem chance de é mexer é mexe corrigir bem o dólar pode vir volta na base aqui nós temos um suposto aqui é quanto dezenove tem gente dezenove dezoito tem gente mas o meu primeiro fechamento é dezenove e cinquenta olha ele está chegando lá vinte e um vinte e cinquenta e é o menino quando o índice futuro são nove e cinquenta quase não consegue picar então agora não consegue também o nosso o índice futuro tem que manter o preço de ajuste e aí 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 o que eu falei não fazer na no menino e sem trabalhar contra a tendência porque a volatilidade no menino e se hoje tá a taxa nome cá então realmente e pode de repente voltar a cair contudo no dólar a volatilidade é menor então dá para encarar um trecho contra a tendência porque sinceramente eu acho que aqui vai passar para cima e o nosso dólar vai voltar para baixo eu é o que estou esperando olha vamos ver se ele consegue passar agora tem um suporte 830 tem gente comprando isso 820 então é possível que ele passa o ajuste pronto já atingi o primeiro objetivo vamos ver se dessa vez ele vai me dar cinco pontos olha o mini foi eu aqui que o dólar volta também temos um comprador a 18 e eu quero fechar a 1750 está um pouco abaixo e vamos ver se o que eles vão fazer eu não tenho comprador aqui no dólar interno eu só tenho a 17 e eu não tenho 18 suamiro 5 pontos agora tô tudo bem estou acompanhando com com 4 4.0 pontos de distância eu vendi a vinte e dois e cinquenta o meu seu já está dezenove e cinquenta de outra da mané último contrato eu ganhar três contatos três pontos também quatro e agora com esse repito do índice eu é possível que ele venha a perder esse fundo não é de se descartar nesse caso vou fazer 15 pontos aqui a sete e cinquenta se não repicar quatro pontos se repicar quatro pontos estou ferrado fecha antes nós temos o compradão nos 10 é 10 vamos ver se ele consegue perder essa mínima do dia que foi em 13 e o fundo de ontem que foi 11 beleza esse candelinho quando ele impulsou na venda com só que aqui e se lhe não não foi com 10.500 pontos e 10.500 contatos e por isso que ele tá um pôrpura roxo agora é cois um pouco o meu estope não deixar ele misturado assim mesmo assim eu vou ganhar dinheiro mas se ele pica novamente pelo menos não quero ser estopado no que acontece aqui ele tá corrigindo um pouco é normal esse movimento é normal e de volta no preço de terras do ajuste aqui para repicar pai para cima vai misto para misto para misto para aqui o índice deve repicar sobre o ajuste aqui se acontecer isso e isso dólar lá para baixo vai ter que romper esses 960 não tem mais vendedor aqui a gente tem compradores aqui 885 tá caindo tá caindo o índice tem que romper os 960 que é essa máxima os 83 mil o índice abri é possível que o móvimento acelerado o índice bora vai a brilhar e possui que o movimento acelera será que ele não vai querer perder esse fundo aí Não gostei, socaram novamente O índice futebol Está pegando uma tendência de baixo Comeram tudo E podem estar querendo fazer um fundo duplo aqui Se for o caso, o dólar vai afundar Se não é o caso, o dólar vai arrepicar Não vou conseguir novamente ter os meus 15 pontos Opa, está repicando Fundo duplo, eventualmente Mas aí ele tem que realmente subir e manter os 83 mil Rompendo e indo para cima dos 83 O dólar vai afundar Tem que esperar Então, fez um fundo duplo com o segundo fundo um pouquinho mais alto Se ele romper esses 960 aqui E romper os 83 mil Aí se ele ajustar um pivoteado E portanto Uma inversão da tendência Acima do VWAP Mas ele tem que romper isso Tem que romper os 83 mil Por enquanto eles estão segurando no preço de ajuste O meu dólar foi para os 314 mil Mas parou Está repicando E eu vou colocar o meu stop aqui nos 19,50 mil Então, é por isso que o dólar não se decide É por isso que o dólar não se decide O pessoal está querendo saber o que vai acontecer aqui Está subindo Está subindo Tem que passar os 960 Ele não consegue Veio uma vez Veio uma segunda vez A gente vê que na lista de preço Tem mais compradores aqui nessa região Entre os 800, 700, 800 Do que o vendedor O vendedor só temos nos 83 e 150 Então, eu acredito que mesmo Ele vai subindo Isso Agora tem que romper Isso Tem que voltar acima dos 83 mil Vai custa a mim fazer isso Só temos vendedor nos 83 mil Depois 83 e 150 Aqui no nosso dólar só temos completão a 10 Então, eu acredito que se romper os 83 mil E se romper os 83 mil O dólar perdão dos Poder ir até os 10 A pergunta que o mercado está se fazendo É essa Será que faz Será que faz os 83 mil? Está indo 83, 83 e 15 Eu falei 150 Só aqui 83, 150 Que tem Realmente Vendedores Custa a peça dos 83 mil Custa a peça dos 83 mil Bom, tem cara de rompimento agora Portanto, o dólar não devia ir para baixo Agora, a faixa de resistência agora é essa aqui 150, 350 Não é isso É 150 Porque aqui a gente tem Eu vou mostrar Temos esse 150 Por isso que tem gente vendendo nessa altura A gente tem uma venda 150 Que é esse topo aqui Enquanto não for isso Fica no nível de condição Mas o fato de ter a faça dos 83 mil Já é uma ponta positiva A gente tem uma venda A gente tem uma venda Se inscreva no canal. 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 é um bom nível de bom nível de resistência mas ele pode passar isso vamos ver se aquele reagiu novamente no no ajuste mas estão segurando nos 83 mil aquele suporte que era aquele suporte que ele não conseguia perder 83 mil agora hoje de manhã está se tornando uma resistência forte e se continuar desse jeito ele vai descer vai descer até os 80 mil hoje E aí e isso não tá legal um topo mais baixo tá querendo perder o o ajuste aqui vendedor 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 ele não deixou de ser vendedor desde que ele abriu hoje de manhã ou seja desde nove e dez vendedor 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 ou seja pressão e de venda agressão e de venda continuo tá indo para baixo o espelha mori pique vendedor aqui no o mini índice e agora estou esperando um novo topo aqui no veio lá para ele vai aplicar até o veio lá para aí sim vai ser realmente a inversão de tendência para valer o que é que ficou forte agora vamos ver o que vai fazer agora e para mim sei eu acho que você é uma venda aqui é uma tá muito volátil muito volátil tão brigando no veio lá e fazendo topo mais baixo agora então tentando impor para baixo então conseguindo novamente veio até o o ajuste vamos ver tão brigando nos 83 mil sem ponto para cima 150 200 pontos para cima e para baixo então tem que esperar o porto mais uma vez nos 83 mil e aí Então eu vou esperar um recuo para comprar, voltou a subir, então vamos, o dólar para mim deu o que tinha que dar, estou esperando uma correção mais forte para poder vender novamente, eu acredito que, honestamente, eu acredito que hoje o mini deve subir e o dólar deve cair, eu vou, não é uma boa compra aqui, eu queria comprar um pouquinho mais baixo, mas não sei se eu vou conseguir no mini. Então vamos nos afastar um pouco do dólar e olhar o mini. Comprar, comprei, mas estou consciente que pode dar errado. Eu vou ficar de olho, então meu primeiro objetivo, eu comprei três contratos, o primeiro objetivo é dois contratos a 215, comprei a 110, são 105 pontos, aqui ele pode recuar até os 83 mil, e o jogo que ele está fazendo atualmente, mas estou esperando completagem, eu devia ter comprado por aqui. Meu total é 860, mas eu, se eu vejo que, aqui é o caso agora, estou querendo empurrar novamente para baixo, se não conseguirem, ele vai expulsar para cima, basta com o dedo no zero, se eu vejo que ele não está fazendo uma coisa legal, eu pulo fora, o dólar, antes do stop, é, essa resistência dos 83 e 100 é complicado, 100, 150, estão brigando aí. Nossa, o dólar foi para 405, 404, então acredito que aqui ele vai subir. Temos ainda, novamente, a 150 tem vendedores, opa, diminuíram. 120, 125, é, custa, custa passar por 150. 150, é, não foi uma compra legal, tá, a compra era por aqui, tem que passar o 150. 150, 45, 45, opa, foi, então agora vamos ver se ele vai ter 1.215. E o dólar continua caindo, 413,50. Vamos dar uma olhada no dólar. Continua caindo no seu dólar. Agora, o dólar está no seu porte, hein, 404, é um suporte que ele já, que ele respeitou várias vezes no passado, né? Mas eu acho que hoje ele deve perder esse suporte, porque ele enamorou os 3,44, vai, vai os dias, né? Um, dois, três dias. Opa, fechei. Agora, eu tenho, agora o meu stop está 100 pontos, ou seja, não vou perder mais dinheiro, com certeza, inclusive, com o último, o meu último aqui está... A 500, hein, esse é muita, eu vou colocar aqui, vou ser menos arrogante, porque aqui tem o preço de ajuste, eu acredito que ele pode vir até os 295 recuando. É o que ele está fazendo. Ele foi até 275, eu acho que ele vai nos 295. Eu tenho uma forte venda a 300, então eu acredito que ele vai vir testar o ponto do pivô. 605, 70, 70, vamos, dá um mais um, um empurrãozinho. Se não, é o zero ali mesmo, né? Opa, 85, chegou perto, 70. E aí, sempre eles vão buscar força, né? Para poder subir a mais. Quero 20, 50, 25, 200. Não fui estopado, põe quanto, pelo menos? Pronto, é normal, né? Então, ganhei na mancha. Esse trade foi, não foi um trade positivo, mas não foi legal, porque eu devia ter comprado por aqui, no VWAP. Vou tentar fazer um mais bonitinho. O dólar está segurando nos 404, e temos uma resistência a 408. Mas ele pode repicar até mais do que isso, até os 401. Mas a 408 tem uma barra aí. É, não tem, tem a 407, e 409, e 50, e 480, é, não tem muita coisa. É aqui mesmo, no mini e dólar, que tem uma barra a 408. Então, ele pode subir mais do que isso. E aqui, a gente pode ir novamente, se voltando no VWAP. Vamos lá, passando isso. Vamos lá, passando isso. Estou com um 4, hoje, 4, 3 positivos, então nenhum negativo. Voltou no VWAP, está, está voltando a subir. Eu vou comprar aqui, deixa eu ver, 3100, 3100, ainda é negativo. Agressão ainda aí, de venda. Quero ver. Quero ver a compra. O povo está vendendo agora. A gente... Ainda está vendendo. Estão vendendo. Está querendo enviar terra, compra. Compra. Comprei. Novamente, né? Dois contratos com 100 pontos. E o outro, eu vou colocar aqui, nos 260. 275. E o outro, eu vou colocar aqui, nos 65. 70, vamos lá. 90. Novamente, tem aquela... Não sei o que eles estão... Tem os 80 e... 83 e 100 que está... Que está atrapalhando, hein? Eles estão realmente... Novamente, eu vou zerar, se... Se perder o VWAP, ou se perder essa mínima, eu vou estopar. Eu não vou... Me arriscar mais do que isso. Porque aqui é para ver picar. Eles estão vendendo. Vou ter aqui a estopar, gente. Não estou gostando disso. Vou colocar o meu estop aqui. 955. Não está... Não está... Não está fazendo o que eu estava esperando. Eu tinha que repicar, como eu fiz aqui. Então, perdi... 50 pontos aí. Primeiro, o stop do dia. Poderia novamente ter o ajuste. O fato é que eles estão vendendo, né? Estão vendendo. Estão vendendo. Novamente, ele voltou até o VWAP. Novamente, eu encontro compradores. Mas vocês veem que se eu tinha colocado o meu... Se eu tinha esperado o meu estop agir, eu teria sido estopado aqui. Quando ele não faz o que você está esperando, não há por que ficar no treino. Pula fora. Sempre o objetivo é perder pouco quando penja e ganhar muito quando ganha. O que eu acho que deve acontecer aqui é o que ele está fazendo desde o início, né? Vem, vai, faz. Aqui ele fez um fundo mais baixo, mas corrigiu de imediato. Veio fazer um topo mais alto. Então, por enquanto, para mim, ele está ainda em alta. Uma alta bem fleca, mais vagabunda. Mas está ainda em alta. O problema é que, ao quanto ele não fizer alguma coisa assim, fica complicado. Entrar no treino. E você vê que ele... Podem ver que ele está sensível a todas as resistências. Todas elas. Então, não é um bom sinal de alta, isso. Como está o dólar? O dólar está... 416, está repicando, mas sem força também. E eu compro, compro, compro. Cadê? Aqui. Comprei. Vamos ver. Eles vão, normalmente, tentar impor para baixo. Isso é o que mais fazem. Eu vou colocar o meu estopo aqui. 920, 910. O fato é que são 11 horas, né, gente? Então, esse é o raio. É um raio meio chato. Das 11 às 11 e meia. É um raio sem muita força. Vamos ver se ele consegue me dar alguma coisa. Eu vou colocar os três aqui, ó. Com 100 pontos. Então, se eu conseguir fechar isso, eu estarei feliz. O volume cai, né, nesse raio, né, gente? Olha. Tá vendo como ele cai? Então, fica mais difícil fazer os três. Se ele não fizer, se eu levar um segundo estopo, se não fizer, eu paro com aqui hoje. Se ele não fizer, se eu levar um segundo estopo, se eu levar um segundo estopo, se eu levar um segundo estopo. Se ele não fizer, se eu levar um segundo estopo, se eu levar um segundo estopo, se eu levar um segundo estopo. E chato, chato. Tá subindo. Tem que romper o 100. Não rompa. Não consegue passar. É, não vai conseguir passar. E o dólar está caindo. Então, normalmente, o mês futuro deve ir subir. Agora, o dólar futuro, o suporte está 401. Eu vejo que tem comprador aqui a 400, né, 400 e 1. Então, acho que eu vou ter que ter paciência para ir chegando ao 165. 110. Caramba, não sei o que eles acharam nesses 83 e 100 hoje, né. Bom, tá querendo subir. Segurando no 100, 105. O dólar está passando dos 404. Tá querendo perder, então, talvez... Gente, é incrível, né. Esses 83 e 100, tá? Vamos ver se ele vai ter o 165. 30, 40, 50. Mais um pouquinho. 60, pronto. Fechou. Mais um treto positivo. Nesse horário, ele pode vir... Nesse horário, é bom pegar trets curtos, objetivos curtos, porque ele pode vir realmente subir 300, 400, 500 pontos. Mas não é o que... Não me parece a tônica do dia, por enquanto, né. Por enquanto. Aqui, o dólar está nos 404. Visivelmente, ele vai perder. Mas até lá, o mini pode voltar aqui mais uma vez nos 83 mil. Ou seja, você não sabe o que vai acontecer aqui. Nesse horário, é meio complicado, porque o volume... Tá caindo. Tá caindo. Tá até 11 e meia. Então, melhor pegar... O que tiver de lucro. Botar no bolso. Esperar a próxima oportunidade. Ele está subindo, mas... Poderia ter feito mais uma correção. Olha o que eu falei. Então, estão corrigindo. Não tem força. Depois de ter feito uma manhã como essa, a partir das 11 horas, até 11 e meia, 15 para meio-dia, o mercado fica mais de lado, fica mais sem direção, sem força para ir de um lado para o outro. Nos dias onde tem uma forte tendência, subiu mil pontos, mil e quinhentos pontos, por exemplo, aí, geralmente, nesse horário, ele corrige. Cai, cai nos mil e novecentos pontos, cai, mas cai devagar, cai sem força, ele está corrigindo, para voltar na parte da tângela, voltar a fazer mais uma perna de alta. Quando ele quer da mesma coisa, se caiu mil e quinhentos pontos, ele vai corrigir, voltar a subir nesse horário até meio-dia, meio-dia, uma hora, e aí, na parte da tângela, ele dá mais uma perna de alta. Quando, não sei, pode ser às 13 horas, às 15, às 14, às 16, a partir da tângela, ele é sempre mais complicado. Mas, esse horário é mais, esse horário é mais fraco, hein? Quem tinha que operar mesmo, pesado, já fez. Bom, gente, eu vou operar por aqui, então, eu, o meu resultado hoje de manhã, Eu vou colocar aqui o meu quadro, aqui no mini índice, eu fiz dois, três positivos, um, três negativos. Vamos ver aqui o resultado, o resultado bruto. Noventa reais de ganho bruto no mini índice, e duzentos e setenta de ganho bruto no dólar, que dá trezentos e sessenta, que são aqui, ok? Trezentos e sessenta. O que me dá líquido no mini índice, oitenta e cinco reais, não é grande coisa, mas... Eu opero pequeno em dias de alta volatilidade, é assim, porque se eu pegar um contra, eu perco pouco dinheiro. E aqui três, três positivos no dólar, um de dezesseis reais, um de vinte e seis, líquido isso. E um de duzentos e dezesseis. Total do dia, trezentos e quarenta e seis reais líquido. Trezentos e sessenta, cinco três positivos, um negativo. Ok? Então, espero que aprenderam alguma coisa. O objetivo desses vídeos é mostrar para vocês como operar. É operação ao vivo, eu gravei, mas eu gravei ao vivo. Portanto, não tem truque. É o que eu fiz, ok? Então, eu espero que vocês terem aprendido alguma coisa. Um bom dia para vocês. Para quem continua, bons três anos a partir da tarde. E até amanhã.